Oi, você sabe quem sou eu, a verdadeira Paula Brach, Paula Brach, La Vida Vadora. Eu estou no Brasil e vim reagir a alguns twists de vocês sobre a minha chegada ao Globoplay. Vamos logo, que tenho mais coisas para fazer. Eu me divirto tanto com você. A vida mais carismática das novelas mexicanas. Diva total. Total. Os boques da bobo, piedade está voltando. Esta é brincadeira. Você me dá um copinho de conhaque. Ninguém acima dela ou a beleza dessa mochera. Eu vou cortar sua língua e arrancar seus olhos. Gusta o que custar. Preparadíssima para o pano que vou passar para limpo. Eu acho que eu bebi demais. E a vida social acaba mais uma vez. Clou, 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 clou. Oi, meu amor. É isso, queridinhos. É lembre-se a usurpadora. Está disponível no Globoplay. Beijinhos. Ai, gente, que linda, maravilhosa. Eu gostei. Adore. Tchau, tchau. Bum, pá, 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 pá. Maçá, cál Reflex Ciso